E no começo do vídeo pra propor um super desafio pra gente salvar o Hokage e Naruto, não é verdade, Jigitsasuki? É isso mesmo! Se você comentar a palavra Mangekyu como tá escrito na frente e deixar o like em 3 segundos, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, hein? Então vamos lá, hein? Então vamos lá, em 3... Vai lá, Naruto, vai! 2... E agora é com o Sasuke! Gol! Conseguiram! Então agora fica com o vídeo, que tá muito legal e super divertido! Eu já peguei minhas coisas sim! Trevor! Tá pronto pra ir então? Você já está muito bem, né? Sim, mas você já passou 3 semanas, quase um mês! 3 semanas, é verdade! E você já está bem recuperado, né? Com certeza! Você se recuperou muito rápido, garoto! Muito, muito rápido! Os médicos ficaram... Os ninja médicos ficaram impressionados, não ficaram? Impressionados, exatamente! E aquela coisa, né? O nosso Hokage, onde é que ele está, né? É verdade! Quem está de Hokage... Você quer... Quem está de Hokage é o Kakashi-sensei, não é? O papai, né? Basicamente! É verdade! E você gostaria de algum lugar agora? Ô pai, eu queria ir muito... A primeira coisa que eu quero fazer é comer! Tá! E me tirar com... Durame! Você adora lá, né? Lógico que eu adoro! Tudo bem! Vamos lá, eu te acompanho até lá! Sério? Mas você é um ninja médico, então você consegue me acompanhar desse jeito? Não consegue? Deixa eu ver... Ah, lógico! Eu ia ter como um ninja médico e não ia saber... Nós, ninja médicos, somos muito fortes também! Vamos lá, ninja médico! Vamos lá! Vamos! Aqui! Aqui! Estamos quase chegando! Olha só o Itinaku! Chegamos! Eu quero muito o Nami! Olha lá, já está preparado! Tem o Nami que eu queria! Já está preparado para você? É, eu pedi antes! Se quiser, tem o seu também aí do lado, se quiser! Oh, muito obrigado, Trevor! Aqui, ó! Hum! Está gostoso, ó! Hum! Uma delícia mesmo! Isso é muito bom, né? Faz tempo que você não come o Nami desse jeito? É, nós médicos somos muito ocupados! A gente come às vezes só comidas rápidas, mas isso aqui... Isso aqui me deixa muito forte mesmo, hein? Hum! Muito, muito, muito bom! Ah, sim! Todos os ninjas precisam de um alimento forte! Saberia que você estaria aqui! Kakashi, papai! Você é o Hokage? Espera... Você... Você... Você está aqui, quer dizer que você está bem? Você virou o Hokage mesmo! É, mas é... Vou tirar essa roupa, pera... Vou, 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 vou... Vai, sim, o Hokage! Ah, não sou o Hokage! Eu sou o Hokage interino! É verdade, você... Você está sobre... Espera, se você é Hokage ainda, então... É, não acharam o Naruto ainda! O Naruto não está ainda aqui? Não, não encontraram ele ainda! Ninja médico, senhor? Ah, eu dei bom dia para o senhor Hokage! Ah, não precisa disso, não! Não precisa! Ah, tudo bem! Senhor Kurina, não precisa fazer isso! Ah, tudo bem! Bom, mas você está bem mesmo, Trevor? Ah, tudo! Sim, você não está vendo ele? Você recuperou incrívelmente rápido, senhor! Tem certeza? Uhum! Muito, muito! É incrível essa recuperação dele! Hum... Espera, então... Ele se regenerou tão rápido! Onde você estava? Onde você estava? Ô, calma, Trevor! Onde você estava? Calma, eu estava em uma missão ultra secreta fora da vila! Você não disse que ia proteger o Hokage? Eu vou proteger o Hokage! Ele disse, você prometeu! Você prometeu! Você prometeu! Você prometeu! Você prometeu! Você prometeu! Trevor, para! Para, para, para! O Sasuke faz coisas muito importantes para a vila! O que ele estava fazendo é mais importante que proteger o Hokage! Bom, tentando salvar a vida de toda a vila! É sério? Sim! O Naruto não é uma criança, Trevor! Você acha mesmo que, para derrotar o Naruto, Iomprecia ia não derrotar ele tão fácil? É verdade, tem razão! Teve uma vez, Trevor, você não estava aqui ainda! Levaram ele e tentaram pegar o chakra dele para fazer uma árvore divina! Sabe o que falaram? Que o chakra do Naruto seria o suficiente para uma árvore divina completa! Nossa! Então, o Naruto aguenta! Tá, vamos para fora, vamos! Acho que é melhor a gente conversar sobre isso aqui! Ô, Hokage! Virou Hokage! Eu não sou Hokage! Meu pai é Hokage agora, mas só por enquanto, gente! Eu acho, Sasuke, que eu devia passar esse posto para você, né? Já que você é o Hokage das sombras! Não, 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 não! Você é o sexto Hokage! Vai ficar de Hokage! E eu só vou ajudar o Trevor! Obrigado, senhor Kurina, por ter me ajudado até agora! Eu acho que eu vou ter que voltar para o hospital agora! Tudo bem! Tudo bem, então! Muito obrigado, viu? Até mais! Tudo bem! Tchau, Sasuke! Tchau, senhor Hokage! Ô, tchau! Até mais! Até! Tá! E agora, o que a gente faz? A gente vai... Vocês mandaram uma equipe de busca, pelo menos? Bom, a gente mandou, Trevor! Só que... Eu sinto informar que você vai ser necessário! Eu? Aham! Aham! Sério isso? Bom, você tá recuperado, não tá? Sim! Totalmente! Então, a gente vai começar uma coisa com você! O quê? O Sasuke se propôs a te treinar pra você ficar mais forte, dominar todo o seu Sharingan, quem sabe conseguir uma Genki ou Sharingan, que nunca foi descoberto, esse uma Genki ou piaco, uma Genki ou Sharingan, e você ficar mais forte e salvar o Hokage! É uma boa ideia mesmo, eu acho! Até eu aceito! Eu... Eu... É! Mas você, garoto! Se você não me obedece, você sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou te teletransportar numa dimensão e te deixar lá, tá bom? Ah! Pode tentar! Não me... Não me provoque! Você pode tentar, Sasuke e Uchiha! Não! Vocês dois vão se respeitar! E você, Trevo, respeita ele! Ele é mais velho! Tudo bem! Mas ele tem que me respeitar também! Não quer dizer que você é mais velho que não pode me respeitar! Vamos lá! Vamos pra sua casa, então! Tá, vamos! Mas me respeita, hein! Obrigado, Papai Hokage! Não é papai, não é Hokage! O que é dos Uchiha, hein, Sasuke? É, você gostou? Eu acho, eu gostei demais, na verdade! Quem sabe a gente pode trazer o seu pai pra cá? Não! Meu pai mora lá, eu moro junto com ele, não tem problema! É, mas ele tem um Sharingan, né? Clão Uchiha! É, isso é verdade, mas ele não é Uchiha! Ele é Hatak! É, Hatak! Ele... Sabia que ele é a última pessoa do clã Hatak? Eu queria saber o que que eu sou! Eu sou só Trevor! Hum, você pode treinar o Hatak? Ah, mas eu... O meu nome é verdadeiro, né? Como posso dizer! É, é verdade! Tá, você vai fazer o que agora? Eu preciso treinar! Você que tem que me ensinar! Você não disse que ia ter uma ideia pra mim? Tá! Eu tenho uma leve sensação ruim desse seu Maguim Kyo Sharingan! O quê? Bom, eu não sei se você sabe como a gente desperta o Maguim Kyo! Hã? Eu tive que derrotar meu irmão pra despertar ele! Nossa, mas que horrível! Eu não vou fazer isso! Olha que treinar! Yaruto! Yaruto? Yaruto! Yaruto! Oi, você melhorou! Melhorei! Quanto tempo! Tive bom com você! Que triste o que aconteceu com o Hokage, né? É verdade! É, e aí eu vou treinar ele pra ele conseguir salvar o nosso Hokage! Ai, ele vai ficar super forte! Mas ainda do que é, né? Que você tem esse negócio aí mal, mano! O que que ele vai... Tu vai me treinar o quê? O Maguim Kyo Sharingan? Ah, Yaruto! Você não pode ouvir! Posso, sim! Bom, pra despertar eu tive que fazer isso, Treva! E pra despertar o Maguim Kyo Sharingan Eternal eu tive que fazer outra coisa! O qual? O quê? Eu tive que usar os olhos do meu irmão! Nossa, mas e agora? Eu vou ter que usar seus olhos? Eu não queria fazer isso! Não! Os meus não! Não? Não, calma! Você fala que tem todas as Gankais, né? Quem? Bom, a Gankai do Kroochiha é o Sharingan! E uma Gankai Sharingan é só uma evolução, a mesma Gankai! Nossa, você usou... E você disse que eu já tenho em mim, talvez? É, exatamente! Então pense que, tipo, na sensação, uma sensação meio que de raiva, uma sensação tipo, que você fique muito, muito fora de si, eu acho que você consegue despertar esse Maguim Kyo Sharingan! Tipo aquela hora que eu tava escutando o hospital, todos explodindo a vila? Exatamente, só que foque nos seus olhos! Nos olhos, Trevor, vai! Pense em tudo! Tudo que o seu tio, o seu pai fez pra você, tudo! Calma, calma! Vai, Trevor! Pera... Que olho incrível! Pera... Isso, você é o Maguim Kyo Sharingan? Sim, sim... O quê? Hokage! Como assim, Hokage? Naruto! Sai daí! Naruto! Naruto! Ai! Como assim? Não sei, eu vi o Naruto e... Ele numa cama de hospital, parecia? Ninja do Ambu? Senhor Hokage! Sasuke! O que aconteceu? Trago notícias! O que houve? Os ninjas astriadores do Ambu encontraram o paradeiro de Naruto, o nosso Hokage! Vai me falar que ele tá pra lá? Sim, ele está pra lá! Como o senhor sabe? Hum, é longa história! Tá, é... Reúna todos os ninjas de elite que a gente vai atrás dele, tudo bem? Sim, senhor! Está aparecendo! Tá! Pera... Isso significa que... Eu aceitei que ele estava na oeste da vila? Eu tô com uma leve distração do seu Maguim Kyo Sharingan, Trevor! O quê? Bom, que cor que é o meu Maguim Kyo Sharingan? O vermelho! E o seu? Branco! Eu acho que o seu Maguim Kyo Sharingan é meio que uma fusão do Maguim Kyo Sharingan e do Byakugan! Digamos que seria o Mangekyu Byakugan? É! Eu não sei se o nome é esse, mas é alguma coisa do tipo! Ai, então não é o Mangekyu! Até que faz sentido! Como o Byakugan já me explicou, o Byakugan... A gente consegue ver pontos de chakra e também vê muito longe de nós, não é? É! O nosso ninja que mais viu longe foi a energia e o Byakugan que via quase, sei lá, 10 mil, eu acho! E você vê muito mais! E o Kakashi me explicou sobre o Mangekyu, que tem habilidades extracensoriais, tem habilidades também de copiar e também de sentir energia. Então, quer dizer que se eu juntei os dois poderes, eu consegui sentir a energia do Naruto muito longe daqui e visualizar ele com o meu Byakugan. Isso mesmo! E eu quero ver uma coisa sua também, Trevo! O quê? Bom, cada Maguim Kyo Sharingan tem uma habilidade. Tinha um ninja muito antigo que se chamava Obito, que ele conseguia ficar intangível e tinha a própria dimensão dele. Até o seu pai dividiu os olhos com ele, tá bom? Eu tenho que saber qual que... Sério isso? É, e a minha é isso daqui, ó, Amateratus, é o fogo infinito! Eu preciso saber, então, qual é a minha habilidade, então. É, qual será a sua habilidade, além de ver essas distâncias gigantescas? Tá, a gente tem que continuar treinando. Se eu conseguir despertar mais coisas, talvez eu consiga salvar o Hokage e me redimir com a vila. É, e eu posso te ensinar mais uma coisa, Trevo. O quê? Bom, você nunca viu, eu acho. Nunca vi? Mas aqui embaixo dessa... No meu cabelo, eu tenho outra Genkai. Sério? Ah, é verdade! Bom, é o Rinnegan. O quê? É, é uma Genkai muito poderosa. Pode voar, eu posso me teletransportar, tenho acesso a dimensões, posso fazer várias e várias coisas, Trevo. E se você tem o Rinnegan ou o Rinnegan Supremo dentro de você, posso fazer você despertá-la. Um dia despertar, entendi. Entendeu? Aham, mas agora, agora a gente precisa ajudar, porque encontraram pista sobre o Hokage. É, então peguem suas coisas, gente, e vamos atrás do Hokage, que nenhum não vai ficar as coisas assim. Vamos! Vamos lá!